Eu quero usar essa tribuna hoje para falar de um avanço que nós tivemos essa semana no setor produtivo aqui do estado de Rondônia, em negociação com o governo do estado. Nós tivemos discutindo sobre o setor produtivo de criadores de aves poedeira. Nós tivemos muita dificuldade nesse setor devido à grande entrada de ovos de outros estados, principalmente do estado do Mato Grosso, aqui no estado de Rondônia. E ovos de má qualidade. Primeiro, os produtores do Mato Grosso vendem ovos de qualidade para São Paulo, para o Espírito Santo, para o Nordeste, e depois o restante que sobra manda para o estado de Rondônia. E aqui no estado de Rondônia nós tínhamos a passagem desses ovos praticamente sem impostos aqui para o estado de Rondônia. O produtor do Mato Grosso está do lado do milho, está do lado do soja, e nossos produtores aqui do estado sofrendo, pagando para trabalhar. Fizemos a interlocução junto ao governador, junto a Cefim, e os técnicos entenderam o nosso posicionamento, e o governo do estado de Rondônia isentou nossos produtores rurais de todos os impostos de insumos para a produção de ovos aqui no estado de Rondônia. Obrigado, governador, obrigado, Cefim. E fomos muito além ainda. Conseguimos com que o governo do estado mudasse a escrituração fiscal para que o produtor não fosse isento desse imposto, mas ao mesmo tempo o nosso revendedor, o atacadista, o mercado, a frutaria, pudesse usufruir desse ICMS aqui no estado de Rondônia. Então obrigado a Cefim mais uma vez por entender que nosso estado é um estado vocacionalmente agrícola e que nós precisamos valorizar a nossa agricultura familiar, nós precisamos valorizar as nossas agroindústrias aqui do estado de Rondônia. E aí E aí